Música Olá, muito bom dia pra você, graças a Deus, mais um dia abençoado que nós temos pra fazer deste dia o melhor dia das nossas vidas até então e você sabe, quarta-feira é o dia de projeto, casa firme 7 horas, homem forte é o meu horário às 19h30, o culto abençoado para o cultivo familiar mas durante todo o dia e na madrugada temos os nossos trabalhos então escolha um culto, venha, participe e seja abençoado em nome de Jesus Amém? E eu quero ler pra você aqui, ó, a nossa passagem de Juízes 9, dos 7 a 15 Presta atenção Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si Disseram à Oliveira Seja o nosso rei A Oliveira, porém, respondeu Deveria eu renunciar ao meu azeite Com o qual se presta honra aos deuses e aos homens Para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à Figueira Venha ser o nosso rei A Figueira, porém, respondeu Deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce Para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à Videira Venha ser o nosso rei A Videira, porém, respondeu Deveria eu renunciar ao meu vinho Que alegra os deuses e os homens Para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao Espinheiro Venha ser o nosso rei O Espinheiro disse às árvores Se querem realmente ungir-me rei sobre vocês Venham abrigar-se à minha sombra Do contrário, sairá fogo do Espinheiro E consumirá até os cedros do Líbano Olha só Essa palavra é muito interessante Porque mostra exatamente o que acontece nesse mundo O que acontece no nosso tempo, na nossa sociedade Com os cristãos Olha só As árvores queriam um rei Queriam alguém para governar Então chamaram a Figueira, a Oliveira A Videira E no final das contas Todas acharam Que era pouca coisa Que não valia a pena Ah, vou abandonar os meus frutos O meu azeite Os meus figos O meu vinho Que alegra Para quê? Para dominar sobre vocês? E é o que muitas vezes nós vemos Homens e mulheres que poderiam assumir uma posição de destaque De honra Não quiseram se intrometer Quantos crentes Que deveriam se envolver Na política Na educação Na sociedade Cuidar da família Foram começando a achar Não, isso não é pra mim Não, isso daqui não é pra mim Não vamos discutir isso não Deixa pra mim Eu quero ficar no meu cantinho Não, não quero me envolver com isso não Isso daí dá trabalho demais Isso daí dá muito problema E sempre tem um espinheiro É o que nós vemos hoje em dia O espinheiro dominou tudo O espinheiro Venha aqui a se abrigar a minha sombra O espinheiro tem sombra? Não tem nem folha Venha aqui Abrigar-se a minha sombra Venha me ungir Tá? E quem não obedecer Sairá fogo do espinheiro E consumirá até os cedros do Líbano Então veja só Nós temos que nos posicionar Um homem de Deus Uma mulher de Deus Uma família de Deus Precisa se posicionar Os filhos precisam ser bem encaminhados No seu trabalho Você precisa ser uma autoridade Você tem que aprender com a palavra Nós vemos Daniel E os três jovens Eles não se curvavam A sociedade A cultura Aquilo que todo mundo fazia Não, eles sabiam O que eles tinham que fazer Pronto Ei, nós não vamos nos curvar, tá? Ah, mas vocês vão pra fornalha Eu vou dar mais uma chance, rei O nosso Deus pode nos livrar Mas se Ele não livrar Tudo bem A gente não vai se curvar do mesmo jeito E é isso Homens de convicção Homens de autoridade Homens que sabiam Que tinham uma identidade com o Senhor Então nós precisamos ter identidade Porque nós vemos aqui As árvores nobres Não queriam se envolver Mas sempre tem um maldito espinheiro Que se apresenta Opa, tô aqui à disposição É o que nós vemos em tantos lugares Nós vemos nas escolas Nós vemos na política Né? Quantos que adoram ficar falando Criticando Xingando os políticos É bom É fácil ficar falando, né? Porque o fulano O cicrano É corrupto Não vale nada Quem botou ele lá? Cadê alguém? Cadê o homem de Deus Pra se posicionar? Pra entrar lá Pra mudar aquela situação Porque muitos também Dizem que vão lá pra mudar E acabam se envolvendo Se tornam mais uma parte Do espinheiro Acabam se envolvendo Com muitas coisas Então Nós precisamos colocar A nossa vida Em ordem Assumir A nossa posição Sempre vai ter um ímpio Que quer Lançar fogo Consumir Porque nós Nós vemos na palavra Quando um bom rei Assume o poder O povo se alegra Mas é quando um rei ímpio Um rei perverso O povo geme E é o que nós vemos Em muitos lugares O povo gemendo Por más escolhas Por omissão Nós vemos até alguns Tentando, né? Fazer alguma coisa Se posicionar De uma forma diferente Mas ainda são poucos A maioria ainda está lá A maioria de espinheiros Está lá dominando Está lá ocupando O espaço Que deveria ser ocupado Por você Por você Na sua casa Por você Na sua família Por você No seu casamento Por você Na criação Dos seus filhos Tem lá alguém Ocupando o espaço Que deveria ser seu lugar Ocupando Está lá Através Das redes sociais Através da escola De um professor De um coleguinha Às vezes a gente olha Para a coisa macro Mas o micro É o que faz a diferença Aquelas coisas A cultura Aquela cultura Que você estabelece Na sua casa É o que vai fazer a diferença Amanhã na sociedade Então Nós precisamos Nos posicionar Do contrário Virar espinheiro Ele vai lançar fogo E vai prejudicar Você Vai prejudicar Sua família Por quê? Porque ele é mal E porque Não tinha alguém lá Para contrapor Não tinha alguém lá Para ocupar o lugar Porque as primeiras opções Foram Oliveira Foi a figueira E foi a videira Mas elas não quiseram Acharam que era pouco Ah, vou sair aqui Da minha posição De honra Para aqui Ocupar essa posição Para dominar Sobre vocês Não, não vale a pena Dá muito trabalho É o que muitas vezes A gente vê O justo Ele é até abençoado Mas ele só se preocupa Com ele mesmo Aquela coisa egoísta Não, não quero problema Não quero me envolver Pois bem O ímpio está lá O espinheiro está lá Se envolvendo Assumindo aquele problema E fazendo do jeito dele Então Vamos crescer Não aceite viver A sombra do espinheiro Amém? Vamos orar Deus Todo-Poderoso Estamos aqui na sua presença Senhor Mais uma vez Eu te peço Que cada palavra Cada um que está acompanhando Meu Deus Que venha assumir O seu papel De autoridade De homem De mulher De autoridade Nessa casa Na família Com os filhos Meu Pai Na sociedade Que não se curve Meu Pai Ao espinheiro Mas que assuma O seu papel Que seja Essa oliveira Meu Deus Essa figueira Essa videira Que assume O seu papel De liderança Com os valores corretos Que não se curva Meu Pai É uma cultura Errada Mas que leva A cultura Em nome do Senhor Jesus Não se furte As suas responsabilidades Mas que você Assuma o seu papel Em nome de Jesus Amém? Fique com Deus E se o Senhor Jesus Não voltar hoje Até amanhã E se inscreva no nosso canal 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 E se inscreva no nosso canal